Olá pessoal, tudo bom? Professor José Carlos Qualera aqui de novo com vocês, com a primeira série do Ensino Médio. Lembrar que primeiro dá um abraço aí ao pessoal todo no Norte Novo lá, com o Nélio Procópio, o Abateá, o Ibaitia, o pessoal todo já frequentei lá, o pessoal das escolas lá do Norte, não esquecer, e pedir para vocês não esquecerem de acionar lá o Classroom lá e fazer as atividades que valem como presença, né, e outras atividades que os professores com certeza estão fazendo sobre essas aulas que a gente está passando para vocês. E hoje, pessoal, hoje a gente vai esquecer um pouco a arte islâmica, né, de três aulas seguidas, agora a gente vai trabalhar o quê? A arte românica, tá? Então quais são os objetivos da aula de hoje? Traçar as principais características no seu contexto histórico da arte românica, traçando o seu perfil na arquitetura, escultura e na pintura. A gente vem aqui na alta, né, na alta Idade Média, se é que existe uma alta Idade Média, a gente vem aqui falar nessa aula de hoje, tá? Prosseguindo lá, contexto histórico, a arte românica desenvolveu desde o século XI até o início do século XIII, período caracterizado pela crise do sistema feudal. No entanto, a Igreja ainda conservava grande poder e influência, determinando a produção cultural e artística desse período, tá? Período de início do desenvolvimento comercial e das peregrinações, favorecendo a difusão de novos modelos. O termo românico, ele só foi usado a partir da década de 1820 por Charles Gerville e o arqueólogo Ansis de Calmon, tá, pessoal? Então, só em 1820 se usou esse termo com características do quê? A característica que a gente tem da parte Roma Antiga, né, da Roma Antiga, das influências das arquiteturas, das igrejas, dos primeiros templos que a gente viu lá no século III, século IV, né, sobre toda aquela influência da Roma Antiga e aí eles perceberam que tinha uma caracterização próxima e começaram a titular, né, dessa arte de arte românica, tá? Então, não existia uma arte homogênea, pois os povos eram diferentes. Você lembra que nessa época, enquanto o Oriente estava lá sossegado, né, com a situação bizantina e islâmica, aqui não, aqui a gente tinha muito bárbaro, gente. Para o lado do Ocidente eram os bárbaros, a gente já falou do Império Carolíngia, né, do Carolíngio, que a gente já falou aqui, tudo. Então, se a gente buscar isso aí, o que a gente vai ver? Essa influência dos bárbaros, tudo. Então, cada região tinha uma característica única de arte que acabou, né, se juntando e se misturando e fazendo uma arte mais parecida, tá? O castelo não era castelo dos palácios luxuosos. Eram fortificados, circundados de muralhas, tá? Então, a gente não tem aquela concepção, lembra aqueles castelos de pedra, é o que a gente vai ver aqui. Serviam para defender os territórios contra invasores, eram para efeitos bélicos. O que era efeito bélico? De guerra, né, pessoal? Se proteger, né, das outras tribos, das invasões bárbaras que se tinham muito naquela época. E as igrejas eram nesse padrão também, tá? Primeiro testezinho para vocês. A arte românica desenvolveu-se desde o século XI até o início do século XIII, período caracterizado pela crise do sistema feudal. Não existia uma arte homogênea, pois os povos eram diferentes. Porém, a arquitetura era voltada para um estilo que, letra A, servia para defender os territórios contra os invasores, era para efeitos bélicos, ou letra B, servia para defender os padres dos sacerdotes de outras religiões. Facinho essa, a gente já volta. Um tempo bem curtinho. Tomar uma água e já voltamos. Vamos lá. Um tempo bem curtinho. Voltamos aqui. Faço essa, né, a arte românica desenvolveu-se no século XI. Lógico que eles, né, serviam para defender os padres dos sacerdotes de outras religiões. Claro que não, né, pessoal? Era para o proteger dos bárbaros. Então, servia para defender os territórios contra os invasores para efeitos bélicos, né? A resposta correta é a alternativa A. Vamos prosseguir? Como é que era o castelo? Esse aqui é um castelo do século X, o castelo de Guimarães em Portugal. Ele é o típico castelo que a gente chama de castelo medieval, né? Então, olha essas pontes agudas, essas torres pontes agudas, essas paredes muito grossas, a gente já vai falar sobre elas, né? Mas aqui a gente vê bem isso, tá? Mais um aqui, a igreja, para você ver que não foge muito daquela concepção do castelo. A capela de Vera Cruz de Sogóvia, né? Também no século X, para você ver. Então, assim, o contexto histórico, pessoal, eu vou lembrar vocês, tem um livro muito bom que eu aconselho vocês a ver. Se vocês não gostam de ler livro, veja o filme. Tem um filme, tá? Quem interpreta esse filme, acho que esse filme dos anos 90, é o Sean Connery, né? E ele é influenciado pelas basílicas do Império Romano. Adotada dos templos cristãos, com teto de madeira, exemplo do livro O Nome da Rosa, do Humberto Eco, que se passa nessa fase da Idade Média. Então, as primeiras igrejas católicas, estilo românica, elas tinham os tetos de madeira. Com o passar do tempo, eles já começaram a adotar um outro estilo, que é o do arco romano, né? E para isso, as paredes precisaram ficar mais grossas. Lembra aquelas paredes fortalezas ali? Ficaram mais grossas para suprir essa necessidade de aguentar esse peso dos arcos romanos, né? Então, a gente vê aqui, ó, como é que eram as trilistas de madeira no teto. Mas veja como é que é o formato. A gente fala de um ocidente que tinha muitas influências, né? De vários povos que estavam dominando. O povo franco tinha muita influência ali, dentro daquela concepção. Mas veja aqui, ó, que é a concepção da nave central, as naves laterais, tá? E a partir desse momento, desse século, a igreja vai ser um momento de peregrinação. Porque vocês lembram que naquela época, né, dizia-se que o mundo ia acabar nos mil anos, né? Que ia ser o fim dos tempos, aí surgiu a ideia, os conceitos do juízo final. Aí, como não acabou, né? Aí, o que fizeram? A igreja, o cristianismo se fortaleceu mais ainda. Falando, ó, Deus nos salvou, Cristo nos salvou, né? Aquela concepção, tá? Então, aqui, como é que é? Isso aqui é uma pintura da antiga Basílica de São Pedro. Hoje é outra, né? A gente sabe que o Renascimento foi reconstruído em cima. Mas veja a ideia das naves laterais. Naves, esses corredores que ficam aqui. E a nave central, que é esse que dá de frente para o altar, tá? Testezinho básico para vocês. Saquear as igrejas, roubar suas selíquias sagradas, escravizar os monges, destruir e incendiar tudo. Que povos eram acostumados a fazer isso? Estimulando a construção de fortalezas para proteger os mosteiros. Era o povo islâmico, eram os povos bárbaros ou os povos bizantinos? Essa tá fácil, a gente já falou isso aqui. Já voltamos. Música 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 Voltamos aqui, né pessoal? Então lá, lógico que a gente tá falando, né, dos povos bárbaros que faziam isso, né, invadiam, saqueavam as selíquias, porque a igreja tinha muitos selíquias, né, selíquias são coisas guardadas, valorosas, né, materiais de cunho com ouro, com outras joias, né, que é assim que funcionava. Então, povos bárbaros. Contexto histórico ainda, século X, abandonaram o exemplo de basílica que a gente viu ali, do teto de madeira e buscaram a inspiração no panteão de Roma. Lembra que o panteão é de antes de Cristo, né, a gente já vai mostrar ele aqui, que era todo em pedra com cúpula, utilizando o arco romano. E decidiram abobadar, que a gente fala das abóbadas, os tetos. A partir de então, os tetos passaram a ser de pedra, as colunas terminadas em capitéis cúbicos. E a tendência da igreja românica, que a gente vai ver que é diferente da gótica na próxima aula, é que ela tem um cunho horizontal, tá, pessoal? Ela prega a horizontalidade. Então, está aqui o panteão em Roma, de 27 a.C., né, a fachada. E aqui, aqui a parte abobadada, né, que a gente vai ver de cima, tá? E outra coisa que usaram, olha só aqui como é que é a cúpula, tá? Para sustentar esse peso da parede, precisava ser mais grossas e fortes, como a gente já falou. E por isso não poderiam ter tantas janelas. Aproveitaram outra ideia do panteão, que era esse óculo. Só que em vez de deixar no teto, eles botaram o óculo para frente da igreja, para a fachada, né? Então, aqui um exemplo. A Santa Sé de Lisboa, de 1150. É uma igreja robusta, não há preocupação estética. E sim, a concepção românica é a durabilidade, tá? Então, você vê aqui como é que funciona o óculo, depois isso aí vai ser muito incrementado. Essa concepção de poucas janelas é uma concepção, uma característica românica, que a gente vai ser substituído lá no gótico, que vem logo a seguir o estilo gótico, né, por uma coisa muito mais poetizada, que a gente vai ver, que são os vitrais, tudo, né? Característica da arquitetura, uso de novos elementos e métodos de construção feitos com pedra. A presença de abóbadas perfeitas, a prevalecência de paredes grossas, construções de fachadas simples, como a gente já falou, arcos em 180 graus, presença da cruz nas plantas, isso a gente vai falar, e eles consideravam as igrejas, né, fortalezas de Deus. Pessoal, uma coisa que é característica é que, assim, as igrejas românicas, elas são igrejas anexas de mosteiros, diferente das igrejas góticas, que são catedrais, são de cardeais, vem de cátedra, tá? Que a gente vai ver essa diferença. Hoje, muitas dessas igrejas que sofreram mutações com o tempo se tornaram catedrais, mas na época não eram, né, era justamente um anexo de um mosteiro e era nesse estilo de fortaleza, como a gente viu. Tá? Então, os tipos de abóbadas, a de aresta, né, que a gente tem esse cruzamento de duas de berço, né, duas dessas cruzando, que é o que a gente vai ver bastante. Exercício básico para vocês, as características da arte românica, e finalizo escrevendo um pouco sobre o contexto histórico dessa arquitetura românica. A gente já volta. 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 A gente já volta aqui, né, pessoal. A gente volta. 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 acompanhando. a gente volta. 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 Voltamos aqui de novo com essa pérola aqui, né? Espaço que passa pelas naves laterais da igreja, por trás do altar-mor, utilizada pelos peregrinos que deviam visitar através das relíquias da igreja, tudo. Não é absídio, não é um ambulatório, isso aí você vai para o hospital, né? E é o deambulatório que a gente viu, esse nome esquisito, foi o nome que colocaram, mas é o deambulatório que é a alternativa C. Agora vamos falar um pouquinho de uma igreja, né? Que é um dos maiores exemplos da arquitetura românica, né? Que é a igreja de Saint-Sernan, na França, em Toulouse, lá na França. A Saint-Sernan é uma das maiores igrejas da peregrinação. Ela é de 1070, ela foi construída, a 1096, pelo Papa Urbano II. O melhor da escultura românica são os destaques do ambulatório, né? Essas placas são esculpidas em mármore, é deambulatório aqui, tá, pessoal? Então, olha aqui a ideia de como era a Saint-Sernan. Veja que ela é um estilo, a gente vai ver uma característica única aqui, que vai ser o surgimento, nas igrejas românicas, o surgimento da torre. Mas a gente também vai ter uma outra característica, que era assim, as cúpulas, as pequenas cúpulas, quando não tiver a torre, vai ter umas pequenas cúpulas. Por quê? Porque a gente vai encontrar, lembra como a gente falou, que a sociedade não era uma sociedade homogênea, não tinha uma concepção igual, então a gente tem a característica parecida, elas são robustas, elas têm colunas grossas, paredes grossas, elas têm os tetos abobadados, elas têm os óculos na frente, óculos não, os óculos de enxergar, tá? Então, óculos. Mas algumas delas, com as influências ali, franco, tudo, elas vão ter a torre. Quando você vai para a Itália, lembra que a Itália tinha influência bizantina, ela, em vez de ter a torre, ela vai ter uma pequena cúpula. Então, vamos prestar atenção nisso, tá? Então, aqui visto de cima, a ideia da cruz, ó, cruz latina. Toda essa concepção. Aqui o mapa, né? As entradas laterais que se tem aqui, né? O cruzeiro, que a gente chama isso aqui de cruzeiro, que é essa união onde é colocada a torre, né? Aí, poucas janelas, vocês veem que as janelas são pequenas, as janelas, né? Isso é uma característica da arte românica. E aqui na frente, vocês vão lembrar, quando a gente voltou aqui, ó, a ideia da concepção da entrada do panteão. Não tem aquelas colunas, mas o desenho é igual. E no início, lá no século IV, que eu mostrei lá no início da aula de hoje, aquela concepção do desenho da igreja românica, tá? Antiga. Aqui, de novo, os artes, o teto abobadado, que a gente fala, né? Então, não tem mais o teto de madeira, ela é feita em pedra, tá? Lógico, naquela época não tinha luz elétrica, então aqui é uma foto mais recente, tá? Se não me engano, é de 2018, né? Mas ela é totalmente mais escura do que a gente vai ver mais pra frente na arte gótica, tá? E aqui a concepção com a influência um pouquinho bizantina, que ela tem a mesma cruz, é por isso que a gente sabe que ela é uma catedral, uma igreja, né, românica. Ela tem a concepção em cruz, só que em vez da torre, ela tem uma pequena cúpula. Essa é de Pisa, na Itália, ela tem a torre lá na frente, separada, ela não tem a torre na construção, na concepção, né, do cruzeiro aqui da igreja, tá? Mas olha a frente dela, o mesmo estilo, tá? As pedras, ela é uma arquitetura bem robusta, ela não é tão bonita, ela não é tão alta, né, como a gente vai ver mais pra frente, ela é mais achatada dentro da concepção românica. A torre de Pisa lá atrás, aparecendo. Então, assim, a portada românica. A gente vai começar um pouquinho a trabalhar em arte. Parte luz, é a coluna de pedra dividido em duas partes. O jambás, que é o elemento vertical com uma coluna de exemplo, o jambás, as colunas laterais da porta, quando você vê de frente, ombreira, vão uma janela da porta. As arquivoltas, que é um elemento arquitetônico decorativo, que consiste em várias molduras que acompanham o desenvolvimento do arco, aqui os arquivoltos. O tímpano, que é onde tinha muita escultura, o dintel também, era um acabamento, e a parte luz é essa coluna aqui no meio das duas portas, tá? Pessoal. E continuando, o tímpano, espaço geralmente triangular ou em arco, liso ou ornandado, com esculturas. O dintel, que é a verga, que é esse vergalhão ali, elemento resistente, que assenta as ombreiras, se matando parte superior de uma porta ou de uma janela. Então, aqui uma porta da Catedral de Pisa, do Bonano Pisano, é um artista, tá? De 1179, e você vai ver que a concepção aqui, pessoal, é uma concepção figurativa, não tende ao realismo, tá? Então, veja aqui, ó, se vocês observarem, é uma ideia de instruir. A porta, ela não pode ser uma coisa muito complexa, porque a pessoa vai estar de passagem ali. Então, ela tem que instruir dessa maneira, tá? Aqui o tímpano, tá? Você vai ter o São Lázaro de Outum, na França, esse tímpano de lá. Então, veja a concepção aqui, que aqui tem a figura do Cristo, ele mostra o Cristo com suas chagas, a ideia de sofrimento, ele está com a mão, tá? Paraíso do lado esquerdo do inferno, e embaixo é o purgatório. Então, aqui você tem o paraíso do lado direito, e o deambulatório, e embaixo o purgatório, o famoso juízo final. E veja que essa imagem aqui não é um pantocrato. Lá, na arte bizantina, a gente tinha o pantocrato, que era aquela figura sóbria de Cristo, abençoando, com a Bíblia do lado. Aqui não, aqui eles fizeram questão de mostrar as chagas o sofrimento de Cristo, né? Porque você está entrando. Isso o que quer dizer? Pessoal, e na arte gota a gente vai ver bastante isso, com as gárgulas, com aqueles monstros que ficam fora da igreja, que eles querem passar a concepção que fora da igreja tudo é pecado. O medo está fora da igreja. Dentro da igreja você está em paz. Lembra aquela concepção de final do tempo, né? Tinha também aquela arte de que era a idade das trevas, né? E a gente vai ver um pouquinho para frente o que foi inventar. Então está aí a ideia do Cristo. E olha o desespero na parte do purgatório, na expressão das pessoas, né? Os anjos enfileirando as pessoas no purgatório, a cara de sofrimento. Então aqui, sobre a portada da arte românica, Marte é a alternativa correta de acordo com a imagem. Tímpano, dintel, arquivoltas, parteluz, jambas e porta, ou tímpano, arquivoltas, dintel, jambas, parteluz e porta. A gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Voltamos aqui, né, pessoal? Então, lógico, a gente está falando daquele esquema, só voltar ali atrás, que é o tímpano de idel, o C.A. que voltas, os jambás e a porta. Está bem facinho de saber, alternativa A. Prosseguindo, agora escultura e pintura. Tinha como principal função decorar os monastérios da igreja, então ela não era uma arte separada da arquitetura. Toda a arte românica é voltada para a arquitetura. Além disso, exercia o papel didático, importante, numa época que a maioria da população não sabia nem ler nem escrever, como a gente falou. A técnica de pintura é utilizada do afresco, usavam as cores fortes, as figuras tinham proporções irregulares, como a gente já falou, a figura do Cristo é sempre maior, não tinha essa preocupação com a proporção, tanto a pintura quanto na escultura. Tinha um caráter moral ao expressar uma arte que impressionava os seus observadores ao trazer a característica de fragilidade moral e pecado. Capitéis historiados. Então os capitéis, aquelas partes de cima das colunas, eles também vão contar um pouquinho das histórias. Vamos recitar mais uma vez, a gente já depois mostra um pouquinho do capitel. Escreva sobre a pintura e a escultura da arte românica, traçando características que fazem diferente de outras artes estudadas. Então a gente falou da bizantina, da islâmica, como é que era a escultura e a arquitetura, e a arte, e a pintura. Como é que é essa agora? Das cores fortes, tudo. A gente já volta. Tempinho bem rapidinho para você fazer. Tchau. 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 Voltamos aqui. E com certeza você falou um pouquinho do que a gente falou da arte, das cores fortes, tudo, né? E vamos prosseguir a aula. Os capitéis, como eu tinha prometido para vocês, em cima da coluna, essa de Saint-Sernan, na França, de novo, a gente falou. O do Vézelay, que era um dos artistas daquela época também, Santa Maria Madaria Madalena. A maioria dos capitéis eram em quatro faces, né, pessoal? E contava um pouquinho da história. Figura do demônio. Idade média, idade das trevas. Então, a igreja doutrinava através do medo. Lembra que eu falei? De fora a gente via uma coisa, né? De dentro era o paraíso. Então, amedrontamento dos fiéis faz com que a igreja, para fazer o que a igreja manda. Instala-se a cristandade de um medo difuso que ajuda a criar a ideia de um ataque contra o cristianismo. Formação do imaginário, das imagens, através do juízo final e inferno. É a primeira vez que o Satanás, que já era previsto, ele vai ganhar uma forma, né? Que até então era o sapo, era uma... Não se tinha essa preocupação em como definir o Satanás. E ali eles vão criar esse estereótipo que a gente tem hoje da figura do tinhoso, como a gente vai falar assim. Então, aqui a gente vê a concepção, isso aqui é num tímpano, tá? Do Saint-Foy, Foy, né? Que se fala, na França do século XII. Olha aqui a ideia, já com o rabinho, aqui as orelhas pontiagudas, você vê bem essa concepção, nessa parte do purgatório, né? Aí a gente vem aqui em Santo Isidoro, vamos falar um pouquinho agora do Panteão Real, um pouquinho da pintura, né? Então, a gente tem a concepção aqui do Cristo, tá? Aqui não é mais do Cristo com as chagas, mas é uma concepção do profeta Ezequiel, né, pessoal? Onde ele pinta, né? São Marcos como leão, São Mateus como anjo, São João como águia, São Lucas como boi. Que é aquela concepção que a gente tinha lá, que o leão era o cara da voracidade, que era a concepção de Cristo, o boi é o cara que fornece alimentação, o leão, né, que sede e águia são os olhos, e o anjo com cara de ser humano, que é a figura humana, né, na natureza. É uma concepção do anjo que não é como a gente tem hoje, dos anjinhos querubins, aquilo lá. Pra você ver como era na Idade Média essa concepção do anjo, tá? Aqui tem o Pantocrator, de novo, também, do São Clemente de Itaú, na Espanha, né, dentro dessa concepção. Olha a cara de mal. A gente não tinha isso nas outras artes, tá? Então, vamos lá. Os iluminuras também, que eram aqueles pergaminhos, material feito de pele, ilustradas pinturas que recebiam folhas de ouro, que iluminavam a imagem. A letra inicial do parágrafo e do capítulo tinha tamanho maior, e era decorada com ramagens de flores, ou mesmo com ilustrações da cena. A gente já viu iluminuras e outras artes que nós passamos aí. O exemplo, né, iluminura de Paulo, de 1185, as letras desenhadinhas, é isso que a gente vai focar na nossa última atividade de hoje, pessoal. Então, vamos lá. Traça a concepção da Igreja presente na arte medieval, lembra da ideia do Satanás e tudo, que fatores a Igreja usava em seu favor, em seguida crie uma iluminura para contar a história de um ser polêmico. Crie um ser polêmico todo. E use uma folha de sulfite, né, e invente um capitular, que essa primeira letra era chamada de capitular na época. Então, aqui eu dei dois exemplos, você agora vai se virar fazendo bem bacana, vou dar um tempinho para finalizar depois a aula. Abracinho, já voltamos. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Se vê na próxima, se Deus quiser. Aquele abraço para todo mundo.